Ela chegou toda linda de camiseta cortada Todos de sandália branca, pagodeiro bom não manca Galera, chegue pra cá, seu cordeiro arreia corda Deixa a galera passar, nós é os caras que eu falei E tá botando pra quebrar, então desce, desce, desce E tá boa suigueira, nosso som é quebradeira Quebra, quebra sem parar Nossa batida, não é batuque de feira Vamos balança roseira Quebra, 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 quebra Então desce, desce, desce E tá boa suigueira Nosso som é quebradeira Quebra, quebra sem parar Nossa batida, não é batuque de feira Vamos balança roseira Quebra, 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 quebra É, os caras que eu falei Mandando essa pra galera, pagodeira De Ribeira do Bombal, irmã É, os caras que eu falei Ela chegou toda linda de camiseta cortada Cada um é sensual a pele Bem pronunciada, minha pai É alegria dos tesão, não tá com nada Minha galera chegou Minha galera chegou Todos de Santa e a branca Pra cordeiro bom, irmã, não é batuque de feira Galera chega e pra cá Seu cordeiro a reacorda Deixa a galera passar Nós é, os caras que eu falei Que tá botando pra quebrar Então desce, desce, desce Eita boa suigueira Nosso som é quebradeira Galera chega e pra cá Nossa batida Não é batuque de feira Vamos balança roseira Quebra, 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 quebra Veja, quebra, quebra, quebra Segunda Obrigado.